No vídeo de hoje vamos procurar a famosa EB-110 abandonada E também correr contra um cara que tá humilhando a gente, véi Será que a gente vai conseguir achar a EB-110 abandonada? E será que a gente vai conseguir ganhar desse cara que tá humilhando a gente? Vamos conferir nesse vídeo, hein Bora ver se a gente encontra o carro abandonado aqui, mano Já cheguei aqui, vamos vasculhar aqui Vocês viram que eu não entrei aqui, mano Vamos entrar nessa ruazinha aqui Obrigado por deixar o farol apagado ali, meu irmão Cê tá doido Vamos ver se a gente consegue achar esse carro abandonado aí, mano Em busca do carro abandonado, véi É, moleque, os carros aqui é da hora, mano Cês deixaram nos comentários do último vídeo pra me pegar a Ferrari Ô Lloyd, não pega o Corvette porque você vai ganhar ele Mano, cês são zica demais nos comentários, mano Cês são top Eu vou ver o que que eu vou fazer ainda Se eu vou comprar a Ferrari, se eu não vou Mano, vai ser ouço eu achar isso aqui, viu Vai ser ouço eu achar isso aqui que eu não tenho a mínima ideia De onde pode tá, mano Essas ruas sem saída aqui, véi Eu não sei, mano Ó, tem uma plaquinha aqui na frente aqui, ó Vamos ver aqui Podia ter um apito, né Tipo se eu estivesse chegando perto Ele fica pip, 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 pip Aqui não tem nada Ali é fechado, parece Opa Aqui As pedras aqui quebra Não quebra, mano Não quebra, véi Ó, se você for novo no canal Eu peço por gentileza que você se inscreva no canal Pra dar aquela moral aí, mano Pra gente chegar a 100 mil inscritos até o final do ano Se Deus quiser, véi E deixa aquele likeão aí Pra gente, pro YouTube entender que você tá curtindo o conteúdo, mano E divulgar pra mais pessoas chegarem a conhecer o canal, beleza? E deixa um comentário também Um elogio, uma crítica, uma sugestão Porque, mano, a gente tá sempre olhando os comentários, mano Aqui não vai ter nada não, mano Aqui eu vi Essa pedra aqui não quebra Quebrei ali a placa Opa Será que é isso aqui? Ah, deixa eu ver Ah, não é não, mano Mas Mas parece com o negócio da outra, véi Ué Eu garrei Caramba, consegui uma EB 110, mano Meus amigos A lendária, mano EB 110, mano Em busca da EB 110 Abandonada, mano Nossa senhora, moleque Tomara que ela fique restaurada rápido Eu quero tunar ela no máximo Do máximo Pra gente ver quanto que ela vai pegar de final Aqui no Forza Horizon 1, né, mano Então vamos lá ver o que a gente vai fazer aqui agora A gente tem que correr, né Vamos fazer uma corridinha aqui Ah, subarão ali, ó Vamos lá, mano Todo mundo está empolgado com você E por todas as boas razões Continue detonando Demorou Vamos detonar aqui então Vamos lá, mano Eu comprei um outro Mini de 24 reais 24 mil reais aqui Porque aquele que a gente estava, mano Não dá pra mim detonar do ele, né Mas Mano, os caras aqui são tirados, hein Me chamou de pobre na cara dura, meu irmão Vocês viram isso aí, galera Eu vou mostrar pra tu quem é o pobre aqui, mano Eu acho que vai ser eu mesmo Porque os caras tem carro pra caramba, velho Mano, os caras do Forza Horizon 1 Eles são tirados, hein, velho Que história top, mano Que história top do Forza Horizon 1 Tô curtindo demais essa série aqui, velho Espero que vocês também sejam curtindo aí, mano Sejam gostando A gente tá sempre trazendo isso aí, velho Pra vocês Caramba, velho O cara me tirou aqui de pobre na cara dura, velho O cara me tirou de pobre na cara dura, mano Eu tô achando que eu sou mesmo Porque, ó lá Eu tô em último, velho Penúltimo, né E não vou conseguir chegar lá, não, mano É quatro voltas, mas meu carro Não vai dar muito certo, não, velho Vou ter que tunar o... Vou ter que tunar o mini aí, velho Ainda bem que eu não vi aquele outro banqueira lá De vez em que o coelho já era Meu Deus do céu Vai dar não, velho Duas voltas aí Nossa, não vai dar não, mano É, velho Vou ser zoado de tirar de chacota aqui na corrida E vou perder, mano Tô em sétimo, cara Vou ter que tunar esse carro aqui, mano Vou ter que tunar ele, ó Pô, velho Olha aí, velho Não consigo chegar nos caras não, mano Apesar de que agora eu tô indo, né, mano Agora eu peguei a manha da corrida aqui, ó Das curvas Ó O problema é esses botes me batendo aqui na hora que eu vou fazer a curva Me trava, ó Ah, mano Vai dar não, velho Caramba, mano Eu sou o maior pobrão aqui, velho Me chamaram de pobre na cara dura, velho Caraca, mano Você tá doido, velho Esse cara me chamou de pobre, galera Me chamaram de pobre aqui, velho Ai, caramba, mano Vou ter que dar na garagem e tunar esse carro aqui, velho Mas eu acho que eu consigo, mano Ó, tô em quarto, velho É só tomar cuidado com as curvas, mano Aí, ó Aqui eu vacilei na marcha agora Mas se bem que os caras tá bem lá na frente, né Os primeiros É, eu É, vamos ver aqui, mano Eu acho que eu vou tunar o carro Primeiro que eu tenho que ir lá na garagem e tunar, né, velho É, chegamos em quarto Vamos tunar o carro aqui Vamos ver Ó, tô indo de novo com o carro original Vamos tentar de novo, tá? Vamos ver Vamos ver, mano Agora eu saí melhor agora, hein Agora eu conheço Mano, além dos caras me chamarem de pobre Os caras são sujão aqui, velho Bati ali, mano Já era, velho Vai dar não, mano Vou ter que tunar o carro mesmo Tô tentando ir na raça aqui Mas não vai dar não Aí, mano Os caras já tá longe já, velho Mas vamos ver Mano Vai dar não, galera Vou ter que tunar o carro mesmo, velho O carro tá muito manqueira Imagina se eu tivesse com o outro Mini aqui, velho Aí que eu não ia chegar nem perto Mas agora eu tô melhor do que a última, ó A última eu fiquei rodando o tempo todo em sétima Agora eu tô em sexto Cuidado, Lois Vamos, vamos Vai que dá, vai que dá Mas aí o cara me atrapalhou aqui, mano Se eu bater, velho Se eu fazer aço com você e bater Eu consigo, mano Aí, ó Aí os bots ficam me atrapalhando, velho Sai fora, cara Nossa, mano É, eu não posso bater nessa esquina, não, velho Quando eu bato nessa esquina aqui O carro perde muita velocidade, velho É, mano Não vai dar não Vou ter que tunar o carro, velho Eu não vou conseguir chegar lá nunca Olha lá, velho Pô, velho Tô em quarto Faltam só mais três carrinhas ali, velho Vou ter que colocar um pouquinho mais de motor nesse carro, velho Olha lá, mano Os caras estavam logo ali, velho Eu bati, mano Não vai dar não É, galera Vou ter que tunar o carro mesmo Olha lá Só um pouquinho, velho Só um pouquinho Ó, vou lá tunar o carro então Pra gente tentar ganhar essa corrida aqui Porque carro original aqui não vai dar não E eu quero chegar em primeiro Não quero ficar chegando em último, não Na Ucrânia nós dizemos que um piloto como você É como um pescoço no toco de árvore E eu tô ansioso pra usar o machado Ô, velho Esse cara tá querendo acabar com a minha raça Vamos lá Agora eu quero ver, cara Agora meu carro tá tunado Ai, eu apertei fofurei de mão Pra poder sair Ai, meu Deus do céu, Lorde Eu confundi o botão de marcha Com o do freio de mão, velho Eita misericórdia Aí, ó Agora eu quero ver, meu jovem Cadê esse... Vamos ver se esse machado seu tá molado mesmo Apesar que eu tunei o meu carro Parece que os caras destunou também Ih, não, hein Vai lá, velho Ô, meu Deus Não é possível que vai dar ruim pra mim aqui Bora, mano Vamos tentar, velho Vamos tentar Olha lá, mano O carro dos caras anda mais que o meu, velho Não é possível Senão o cara tá... O cara me zoou Mas me zoou Bonito mesmo, hein Tomei em quinto Sai da minha frente, cara Meu Deus, mano Eu vou ficar agarrado E ver que esse episódio vai ser todo nessa buçanga desse negócio aqui Não, mas tamo aqui, ó Tamo no terceiro já, velho É coisa que a gente faz daquela maldadezinha Nossa, que é jogar o carro em cima do cara Vambora, Lloyd Vai, 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 vai E é o cara que tá em primeiro lá, mano O cara que tá me chamando de pobre, velho Me chamando de pobre Tá querendo usar o machado pra cortar meu pescoço Bicho é vagabundo, velho Bicho é ordinário Última volta, galera É agora ou nunca? É agora ou nunca, hein Cá, mano Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar, cara É agora, é agora Não Não, eu vou jogar ele longe, mano Eu vou usar o retroceder Pra jogar ele longe agora Também achar de ser trouxa Querendo matar os outros de machado aí, ó Seu otaro Aí, ó Cadê o seu machado agora, hein? Cadê esse machado seu que não corta nada, meu irmão? Não serve nem pra cortar lenha Ah, moleque Mas lá vem ele ali, ó Vem invocado no girar É invocado na desgreta ali, ó Meu Deus Aí, ó Caiu o barran Chupa barran Primeira posição, moleque O negócio é esse Meu carro tava uma bosta Agora o carro tá bom Agora a gente consegue ganhar, ó É É sempre bom ver um novato se destacar Obrigado Obrigado Ó, pulseira Negócia Bora, galera Mais uma corridinha aí, mano Contra o carro Os caras tudo de golfe E eu só de corrado, mano Vamos lá, hein Correr é como distrair-se com brinquedos O que eu estou dizendo É isso Distrair-se com brinquedos O cara me chama Esse cara tá me tirando, velho Tô sendo humilhado nisso aqui, velho Ó, tem um cara de corradinho também aqui, ó Ó, agora as corridas tudo Tudo quatro voltas agora, velho É, mano Vai dar ruim, hein, velho Os caras tudo de golfe Um cirouco ali, ó E o de corrado Vai dar bom isso aqui não, hein Meu Deus do céu, velho Tá cada vez ficando mais difíceis os botes, galera Misericórdia, mano Eu tô sem dinheiro pra comprar carro, velho Tô só com 500 mil só, velho Ai, Jesus Nossa, mano Vai dar ruim isso aqui, velho É possível até comprar outro carro, velho Ó, o cara me fechando na cara dura aqui, velho Vou ler, velho Segunda volta Vamos lá, mano Vai dar certo Pô, velho Esse cara tá longe Já, suja, mano Olha lá, velho Vai, Lois Vai que você é bom nas curvas, mano Mas aí eu bato na traseira do cara Aí lasca tudo Bora, mano Tem duas voltinhas ainda Na verdade Uma, né Tem duas Essa é a final Vamos em quarto Nossa, mano Vai dar não, velho Vai dar não, galera É, tá ficando difícil, mano Meu Senhor Meu Senhor Jesus Bora Bate não, Lois Boa Curva perfeita, mano Última volta É agora ou nunca Eu vacilei muito nas curvas, mano Não, aí eu vacilei nessa curva aqui, mano Eu fechei ela demais Eu tenho que abrir ela, velho Vamos lá Aí fechei ela demais de novo, velho Pelo amor de Deus, Lois Aí tu vai perder mesmo, cara Pelo amor de Deus, velho Pô, velho Vai dar não, hein, mano Foi quase, hein, galera Nossa senhora, moleque Foi no finalzinho, velho Nossa, quase que dá ruim pra nós, velho Ah, tá bom Conseguimos passar essa aí, velho Nossa senhora Quase que deu ruim, mano Ó Obrigado Todo mesmo E a galera do vídeo também Deixa o like, hein, galera É, mano Vamos ser humilhados mais uma vez Ó, todo mundo de dojão, hein, mano Vamos ver Eu me preocupo com esse carro Muitos novos componentes nunca foram testados completamente Mas não é um problema Assim como vencer, você não chega a ser um desafio Ah, mano Eu tô sendo humilhado nisso aqui Vou mostrar pra tu, cara Esse cara eu vou fazer questão de ganhar o carro dele, mano Três voltinhas, mano Caramba Esse cara tá me tirando demais, velho Tô sendo humilhado nisso aqui, galera Aí, ó Olha lá, olha o bracinho Olha lá, olha lá Não, 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 não Pera aí Vou ter que voltar, velho Ahá, não, não Olha aqui, galera Olha aqui, galera O cara me chamou de bracinho Falou que eu não sou um desafio Olha o que ele faz com o carro dele Ah, ele rodando ali, ó Ah lá, ele rodando Ah, meu amigo Pelo amor de Deus, né, cara Ah lá, velho Saber nem controlar a outração traseira, mano Ahá Vai lá, meu filho Vai ficar em último aí agora Isso, otário Aí eu vou e rodo também Quer ver? Vambora, galera Que cara trouxa, mano Ah, pra você suar alguém Você tem que se garantir, né, não? O cara não se garante, pô Vambora Eita Vai pra na última, mano Olha o carro Vai, meu filho Soltei o pé nessa curva aqui Que não precisava, mano Ai, Jesus Nossa senhora Já quebrei o carro todo Pegurou nós Mano Mano O carro é muito forte, velho Quase eu capotei Misericórdia Pura Essa curva aqui que é foda A marcha do meu carro é muito lenta O câmbio dele, velho Tentei jogar a terceira ali Pra ele não se tracionar Jogar a segunda de novo Ele deu uma morrida na terceira Tô chegando, hein Opa, Lloyd Que isso, cara? Não, não, não Não, não O carro desbalanceou aqui, mano Tem que colocar o meu mambulim do lado Na sacolinha do lado dele ali E que eu arrumei aqui Pro carro desbalancear aqui, mano Ah, tá Entendi Vai, meu filho Última volta Não posso dar mole, não, velho Mas foi muito da hora O cara me zoando ali Rodar o carro, velho Na primeira curva, mano Ai, Jesus Tá ali, ó E aí, cara E aí, cara Cadê o desafio? Porém que você não me venceu Você não venceu Foi ninguém Cadê ele passando? Ó, ó Olha ele aqui, ó Penúltimo O cara ficou em penúltimo Ficou em sétimo, velho Vagabundo, velho Extraordinário O público ama você Obrigado Então você gosta do meu conteúdo também? Já deixa aquele like aí, mano Pra dar aquela moral pra nós aí Pro YouTube entender Que você curte o conteúdo aí, ó Desbloqueando Tem um assunto pra resolver Na central da corrida Encontre-me lá Pra pegar sua pulseira laranja A pulseira laranja, meu irmão Vamos que vamos lá, velho Isso foi legal Estou aprendendo Mais uma corrida Marco Versus Lucky Bob Você pode ficar com o carro Se vencer Olha, mano Ela vai ganhar um GTR Nossa senhora Mano, no próximo episódio A gente vai lá Ganhar desse cara aqui Ganhar o GTR dele Ganhar algumas corridas, mano E pegar a pulseira Se Deus quiser, beleza, mano Então se você for novo no canal Peço por gentileza Que você se inscreva Pra não perder o próximo episódio, mano Deixa um like pra nós aí Se você tá curtindo esse conteúdo E deixa também aí É... Um comentário aí Falando do que você tá achando da série, mano É sempre bom deixar aí no comentário Pra engajar o conteúdo Pra divulgar pra mais pessoas, beleza? Espero você no próximo episódio Muito obrigado por sua paciência Por sua presença, mano Deus abençoe você E até o próximo episódio, ó Fui!